O Dato que é meu estilo aqui, boa tarde Alana, está tudo bem com vocês, espero que estejam tudo bem, né, vamos juntos vencer essa pandemia, esse momento difícil para entender, logo logo estaremos junto na nossa diária, certo? Vamos iniciar agora, né, a nossa primeira aula online, certo? Vou apresentar a vocês, ensino fundamental, seja o nome do ano, primeira aula online de língua inglesa, vou trabalhar com a série oitavo ano com o tema Future, né, que é o tema Tempo Futuro, sou a professora Cátia Maria Lerçou, eu trabalho no município, no povo da escola dispensa, na Escola Municipal Joaquim Silveira Vila Nova, certo? Vamos lá. Vamos trabalhar com o tempo Future, certo? Tempo Futuro. Vamos trabalhar com os auxiliares, né, do verbo Will Goethe, certo? Vamos entender, né, nessa aula, né, a diferença entre os dois, né, como devem entregá-los, né, nas frases. A diferença entre Will e Goethe, né, Will, indica incerteza, é usado em decisões de última hora, né, e coloquei aqui dois exemplos, né, claros para eu apresentar vocês. I will make some juice, né, I will, gente, né, aqui eu tenho o pronome pessoal e aqui eu tenho o verbo, né, auxiliar. Qual é o meu verbo rejeito dessa frase, né, é make, né, que é o verbo farei, certo? Ele, o verbo make, né, sozinho, né, farei o quê? Eu faço, né, soco, né, mas como nós estamos trabalhando com o tempo Futuro, Caracom, I will make, eu farei, eu farei, suco, certo? I will have you, eu ajudarei, você, certo? Aqui, olha, o verbo está após o pronome, antes, né, do verbo rejeito da frase, né, help, que é o verbo, né, ajudar. Aqui do meu lado, direito, eu tenho aqui, né, as informações, né, a diferença do auxiliar will, que é o auxiliar good, que é expressá-lo, planejá-lo com antecedência, né, exemplo. I am going to Moscow on dezembro, né, eu vou para Moscou em dezembro, né, Repare que o emprego, né, do auxiliar good, to, né, fica após o verbo, certo? Após o verbo, né, in, né, que é o verbo, que faz para o verbo to be, ser e estar. Eu vou para Moscou em dezembro, certo? Então, aqui, né, nessa frase, vocês podem ficar bem claros, né, aliás, está bem claro, né, a posição, né, o emprego desse auxiliar. Vamos fazer aqui, né, a leitura das referências, né, dos dois verbos auxiliares. Na língua inglesa, tanto you quanto go to são utilizados para fazer referência a ações que ocorrem no texto futuro. A pequena diferença entre o you e go to tem a ver com a percepção que o próprio emissor tem, né, sobre a mensagem que vai transmitir. Então, tudo está, né, relacionado, né, o que, nas ações em que as pessoas iam transmitir, né, para as coisas, na, nas suas falas. Aqui eu tenho a compression, certo? Aqui é a compression, né, a junção do, no caso aqui, pode ser do pronome, do verbo, né, no nosso caso aqui vai ser do verbo auxiliar, o you mais not, né, o you mais not, como é que vai ficar nessa negativa, né, vai ficar want, né, não, né. É, I want, ó, exemplo, I want work tomorrow, eu não irei trabalhar amanhã, certo? Aqui eu tenho a compression, né, e go to, né, ficou gonna. Que é um termo coloquial, né, que não é muito utilizado nos tempos atuais, certo? Hoje em dia a gente vai pesquisar um texto em inglês, né, vai utilizar o verbo, né, auxiliar, só tem mais lá, escrito, né, gut, né, gonna, let's start, vamos dizer assim, disuse. Tipo de frases. Coloquei três frases aqui para vocês, para ficar bem claro, né, O emprego do verbo auxiliar, certo? Afirmativo form, negativo form, interrogativo form. I will work tomorrow, eu trabalharei amanhã, certo? Então aqui o emprego do will está antes do verbo work, que é o verbo trabalhar, certo? E aqui, negativo form. She won't play tomorrow, né, Ela não irá jogar amanhã, certo? Então aqui está, essa frase está negando, né, a ação, né, dela, dela quem, né, do sujeito, né, ela. Interrogativo form, né, Aqui, gente, ó, vocês observem que o verbo auxiliar will vem antes do pronome you, certo? Por quê? Porque nas frases, né, é interrogativo, é essa mudança, O emprego, né, do verbo, né, e do pronome pessoal. O verbo vem antes, no nosso caso aqui, o auxiliar vem antes do pronome, certo? Para indicar, né, a frase interrogativa, a pergunta. Will you work tomorrow, né? Você vai trabalhar amanhã, certo? Tem agora aqui a conjugação, né, do verbo work, né, com o seu auxiliar will. Fica I will work, you will work, he will work, she will work, it will work, we will work, you will work. Dei, will, they will work, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos, né, do emprego, né, desse verbo e do seu auxiliar, vamos lá, com os pronomes, né? I will work tomorrow, né, eu trabalharei amanhã. You will work tomorrow, né, você trabalhará amanhã. He will work tomorrow, ele trabalhará amanhã, né? We will work tomorrow, né, nós trabalharemos amanhã. They will work tomorrow, né, eles ou elas trabalharão amanhã, certo? Repare que o verbo auxiliar está sempre após o pronome, certo? Aqui, pessoal, a conjugação do verbo auxiliar going to, o verbo é to be. I am going to, you are going to, he, she, it is going to, we are going to, you are going to, they are going to. Aí tem os exemplos aqui, né, I'm going to dance, certo? Eu vou dançar, repare que o auxiliar está após o verbo, viu? E aqui eu tenho, vocês podem observar, né, que eu tenho aqui, né, a contrition, viu, do verbo, né, com o pronome. Então, I, mais o verbo am, né, ficou, ao invés de ficar I am, vai ficar I'm, I'm going to dance, né? You're going to be a teacher, você vai ser um professor, então, esse, essa é a contrition, né, gente? You're, ficou, é, you are, certo? It's, que é a contrition de this, going to ride, vai chover, né, we are, a contrition é we're going to buy a house. Nós vamos comprar uma casa, né, nós vamos, né, o verbo aqui, olha aí, qual é o verbo aqui dessa frase, né, buy, né, comprar, nós vamos, comprar, certo? Uma casa, you, you're going to arrive late, né, vocês vão chegar aprazados, certo? Aqui eu tenho também, ó, gente, tudo aqui tá em contrition, certo? They are, que fica they're going to learn, experience, né, eles vão aprender espanhol, certo? E aqui embaixo, pessoal, né, eu coloquei uma frase pra vocês, certo? See you later, o que significa isso, né? Até breve, né, até breve, né, que tá em Deus, nos veremos, né, para mais uma aula, certo? Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês, certo? Vamos aguardar para as atividades que vocês irão fazer, certo? Kiss, kiss, goodbye.